Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa fantasia monstro S.A. Menino. Olha só que linda que é essa peça. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer essa lindeza, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer a nossa fantasia monstros S.A. Menino. Essa fantasia é uma peça exclusiva para o grupo temático. Se você não participa do grupo temático, me chama aí, deixa aí nos comentários. Quero participar, que eu entro em contato com você, deixa o teu telefone, teu WhatsApp. Ou se não, me chama aí aqui nos nossos... Aqui na nossa descrição, aqui na descrição desse vídeo tem os nossos contatos aí. Me chama, me dá um toque aí, ou por e-mail, ou por WhatsApp, que eu te explico como que funciona, né? Vou dar uma pincelada aqui. Você paga R$35,00 para entrar. E os próximos meses, R$15,00. Primeira parcela, R$35,00. Próximos meses, R$15,00. Todo mês eu disponibilizo uma fantasia, uma modelagem de roupas temática, né? Que pode ser fantasia, pode ser roupa de profissão, né? É alta costura, né? É um grupo super maravilhoso para você que quer aprender, descontrair. Tem muitas dicas de sublimação, de bordado. Tem as meninas se ajudam, eu sempre estou lá ajudando. E todo mês eu disponibilizo uma modelagem muito gostosinha, muito bonitinha. Porque tudo que é de pet é muito lindo, né, gente? Então, se você quiser entrar, é só me chamar, eu ficarei muito feliz. E tenho certeza que você vai amar o nosso grupo, ok? Então, bora lá fazer a nossa peça. Bora lá, então. Então, a gente vai precisar de elástico, tá, gente? Elástico, tá? Um pedacinho só de elástico. Vamos precisar da matriz de bordado, mas não se preocupa. Você, do grupo temático, que vai receber essa fantasia exclusiva no mês de janeiro, vai receber também as matrizes para fazer o teu bordado. Se você não tiver máquina de bordado, simplesmente você pode mandar fazer. A matriz já vai estar pronta, você pode mandar bordar em qualquer lugar, tá bom? E no molde já tem também lá esses olhinhos, né, tudo certinho. Já vai estar lá para você poder estar imprimindo em alta qualidade, como eu já tenho um vídeo aqui ensinando como que faz, né, para sublimar, tá? Com tinta de sublimação você pode imprimir e pode até sublimar com ferro, né? A gente tem a nossa colega de trabalho, a nossa amiga Ciana, a Silvana, do canal da Ciana, que ela ensina como sublimar com ferro de passar. Então, e ela dá altas dicas de sublimação lá também, tá, gente? O canal dela é muito legal, Ciana, tá? O canal é da Ciana, tá? É Silvana o nome dela. Então, você também vai receber caso você queira sublimar e não queira bordar. Se você não quiser, não tiver como sublimar e nem bordar, com os mesmos olhinhos, os mesmos, com os mesmos olhinhos que eu coloco, né, narizinho que eu coloco lá no PDF, você pode usar como molde para estar cortando ele certinho, nas cores certinha, no feltro e fazendo o olhinho de feltro também dá certo, tá bom, gente? Então, bora lá, vamos lá fazer a nossa peça, tá? Então, o elástico você vai precisar, né? Aqui os olhinhos eu já expliquei para vocês e os nossos moldes, tá? Então, vamos lá. Então, esse molde aqui, que é esse aqui que a gente bordou, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Duas vezes dobrado, ok? A manga duas vezes, tá? Eu tô usando aqui malha para a camisa, né? E tô usando... E aqui para a nossa jardineira, para a nossa calça, para a nossa jardineira, eu tô usando suede, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, né? Que é a nossa frente da nossa camisa. A nossa costa da nossa camisa, você vai cortar uma vez dobrada, tá? A nossa gola, quatro vezes, tá? No azulzinho. A nossa camisa, se você quiser fazer no roxinho, também é legal, tá? O nosso cos, o cinto, duas vezes, tá? Dobrado. As nossas alças, quatro vezes. Nossa frente aqui, duas vezes dobrada. Nossa calça, uma vez dobrada. Esse é o nosso filete da manga, duas vezes. Esse aqui é para colocar na calça, tá? Para colocar aqui na calça, quatro vezes, tá? Esse aqui é para a gente fazer o filete do cinto, tá? Três vezes. Então, esse aqui, filete do cinto, você vai fazer em lilás roxinho, tá? Roxinho. Também fiz alguns filetezinhos assim, para a gente estar colocando na calça, tá? Roxinho também, ok? Então, bora lá. Vamos começar a nossa peça, ok? Aqui eu separei, né? Calça, né? Jardineira aqui e camisa aqui, tá? Vamos começar com a nossa jardineira. Bora lá, então. Vamos pegar as nossas alças. Vamos passar na costura. Aqui por tudo, só deixar em cima ali, para a gente virar, tá? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. E vamos cortar os biquinhos aqui e virar a nossa peça, tá? Vamos lá. Aqui viradas as nossas peças, nós vamos pré-espontar, tá? Aqui viradas as nossas peças. Aqui viradas as nossas peças. Aqui viradas as nossas peças. Alças prontas, vamos pegar as nossas costas. E vamos colocar aqui, ó. Tá? Deixar um dedo aqui pra baixo e pregar a alça aqui. Fazer um X, tá, gente? Ó. Assim, tá? Bora lá, então. Agora, vamos colocar a outra aqui. Vamos passar a costura por tudo, deixar só um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, ok? Vamos lá. 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 Vamos fazer pique, vamos fazer pique, tá? Pra gente virar a nossa peça. Agora, vamos virar a nossa peça. Vamos preespontar a nossa peça aqui todinha e já aproveitar e fechar esse buraco que ficou, ok? Vamos lá. 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 E aí, fazer pique também, virar a peça. Até espontar. E aqui, vamos passar a costura de segurança. Ficou assim, reserva. Vou pegar o nosso filete aqui, pra fazer o nosso filete do cinto. Dobro uma vez pra dentro, uma vez, duas vezes, dobra duas vezes pra dentro e uma vez no meio. Tá aqui os três, ok? Reserva. Vamos pegar a nossa calça, nosso enfeitinho da calça. Vamos, de dois em dois, passar a costura aqui. Passamos costura. Vamos tirando os biquinhos aqui. Separamos aqui bem. Fazemos um pique aqui no meio e viramos a nossa peça. Ficou assim. Reserva. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Tchau. 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 Corta os biquinhos. Separa, dá um pique e vira a nossa peça. Vamos pegar a nossa calça agora. A gente quer que esse nosso enfeitinho, ele fique aqui. Então, a gente vai marcar aonde a gente quer que ele fique, tá? Vou marcar aqui. E aqui também. E aí, a gente sabe que um vai de um lado, assim. E o outro vai do outro lado, assim. Ok? Bora lá. Se quiser já colocar um alfinete pra segurar, né? Também dá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Tá, aqui. Agora, vamos achar o meio da nossa calça aqui, tá? Achamos o meio da nossa calça, fazemos um pique, tá? Mas a gente não vai fazer o pique só na nossa calça, a gente vai achar o meio de novo aqui, tá? E vamos fazer mais um pique aqui, já vou explicar por quê. E vamos achar o meio de novo, tá? E vamos fazer mais um pique. Todos os piques feitos. Aonde a gente fez o pique, menos esse aqui do meio, a gente vai dar uma preguinha, tá? Bem pequenininha, tá? Assim. Uma aqui. Uma aqui. Bem pequenininha. E uma aqui. Agora, aqui é o nosso meio, não vamos dar prega nenhuma. E vamos começar aqui. Mas a gente não vai fazer a prega pra cá, a gente vai fazer a prega pra cá. Ao contrário do que a gente fez, tá? Bem pequenininha, tá? Só pra dar um charme na peça. Ó, uma aqui. Uma aqui. E a última aqui. Agora, a gente mede, vê se o couro começa o tamanho. Ó, deu certinho. Prega aqui. Prega aqui. Então, três preguinhas bem pequeninas, né? Agora, vamos colocar a nossa... Fazer a nossa bainha aqui. Passar o nosso filete nas calças. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Uma vez aqui. Você pode tá passando viés aqui. Uma vez no meio. E a gente vai abraçar aqui, tá? Se você se sentir mais segura, também quiser colocar um elástico aqui. Fica à vontade, tá? Fica tipo uma bomba baixinha. Também vai ficar bonitinho. Tchau. 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 Vou colocar a outra perna aqui. Mesma coisa também, tá? Se você tiver overlock, passa no overlock. Se não, zigue-zague. Se não, costura francesa, tá? Eu vou lá no overlock e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, agora vamos passar nosso filete entre pernas, tá? Mesma coisa, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez... Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui a nossa perna. Peça, tá? E abraça aqui a nossa peça. Então, filete é a mesma coisa. Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraçar a nossa peça aqui, tá? E vem passando a costura, ok? Ok. 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 Vamos lá. 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 fazer um pick. E aqui, nesse alfinete aqui do meio, a gente vai colocar o nosso pique, tá? Assim. Um alfinete. E vamos pregar a nossa parte da frente aqui. Vamos pegar a nossa calça. Aqui no pique onde a gente já tinha, vamos colocar aqui no meio, tá? Desse filete aqui, tá? Vamos colocar um alfinete também. E vamos vir pregando. Tiramos o alfinete. O alfinete. Vamos pegar a outra, o outro cos aqui. E aqui, nossa calça tá assim. Aqui, a gente vai colocar o nosso cos. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai colocar tudo pra dentro aqui, o tanto que a gente conseguir, tá? Vamos colocar assim. Vamos cuidar pra não pregar, porque não é pra pregar aqui, tá? Vamos vir pregando até onde a gente consegue aqui, tá? Até onde dá pra costurar com segurança, tá? Aqui, ó. Pique com pique aqui e a gente vem pregando aqui, tá? Vou puxar bem as coisas pra dentro aqui, pra gente conseguir chegar até aqui nesse pique, tá? Aqui a gente sai, já puxa do lado de dentro pra ver se deu certo. Certo. Certinho. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, desse lado, tá? E aqui a gente coloca pra dentro. E aqui com pique ali até aqui, ok? Aqui a gente vira. E aí? E aí? E aí? E aí? Viramos, agora a gente vai despontar e aproveitar e fechar essa parte que ficou pra fechar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, como que ficou. Agora é só pôr os botões, né? E a nossa jardineira vai estar pronta. Então, aqui a gente já vai colocar o alfinetezinho. Vou centralizar onde vai que você pode colocar dois, três botõezinhos aqui, né? Pra regular, eu sempre coloco dois, né? Mas, o que é que eu tenho de vocês? Aqui também eu sempre coloco dois. E aí, eu sempre coloco dois, né? E aí, eu sempre coloco dois. É só colocar os botõezinhos aqui. E aqui, essa parte aqui da peça vai ficar pronta. Agora, a gente vai fazer a nossa camisa, tá? Aqui, é junto com a nossa jardineira. Depois a gente coloca o botãozinho na jardineira. Então, bora fazer a nossa camisa. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, nossa gola. Vamos passar uma costura aqui nas nossas golas. Costura aqui, tá? Só deixar aqui em cima pra gente poder tá virando a nossa peça. E aí, vamos lá. Aqui a gente vai colocar um alfinete aqui. Aqui, tá? E vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Costura de segurança. E já vai prender ali, tá? Bora lá, então. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar o nosso pleite da manga. A nossa manga. E vamos pegar o nosso pleite. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E vamos abraçar a nossa manga aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa com a outra. Vamos lá. Está aqui as nossas manguinhas prontas. Está aqui. Reserva. Vamos pegar a nossa frente. O nosso elástico. Vamos pegar o nosso elástico aqui. Uma leve puxada. Vamos arrebater o nosso elástico aqui, tá? Dobra para cima. Vamos passar mais uma costura aqui. Você pode estar pregando o elástico na zigue-zague, tá? Fica mais fácil. O acabamento fica melhor. Agora vamos pegar nossas costas. E a nossa frente aqui. Vamos pegar os dois ombros. Gente, se ficar maior um do que o outro aqui, não precisa se desesperar. Você joga ou para cava ou você coloca aqui no meio, tá? Isso acontece a hora que ele salva o Audaces do programa do Audaces e transforma em PDF. Aqui, vamos achar o meio aqui das costas, tá? Fazemos um pique aqui e um pique aqui na frente. Ok? Aqui, você pode fazer a costura francesa, como eu já ensinei em vocês, né? Então, dobra aqui, passa uma costura aqui e fica embutido, tá? Ou pode ir na overlock, passar overlock ou fazer uma zigue-zague, tá? Eu vou passar um overlock aqui e já volto, tá bom? Passado o overlock aqui, vamos pegar a nossa sagola, tá? E aqui, nas costas, do lado do avesso, a gente vai colocar o meio aqui, na junção das duas, bem no pique aqui, tá? Vamos colocar um alfinete aqui. E agora, a gente vai vir pregando, tá? Eu gosto de primeiro pregar um lado, pra depois o outro, ok? Bora lá. Sem puxar a camisa, tá? A gente vai pregar a gola aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, que já podemos tirar o nosso alfinete. A gente vai pegar o nosso alfinete aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vou assim na parte da frente E assim na parte das costas Vamos na overlock, né? Passar um overlock Porque eu gosto de dar acabamento na overlock Mas caso você não tenha overlock Não queira dar acabamento na overlock Você só passa um biezinho aqui Já dá acabamento, tá? Ou um zigue-zague Já voltamos Ficou assim Vamos virar no direito agora Agora é só a gente fazer um três ponto aqui na golinha Já vai tá pronto, tá? Caso você queira colocar um biez Dá pra pôr um viés também, tá? A gente não vai pôr aqui Mas se você quiser Vamos fazer um três ponto aqui, tá? Pra gente acabar a gola E pregar as mangas E aí E aí Assim. Agora, vamos pegar as nossas manguinhas. Bora lá, então. Nossas mangas tem costa, que é a parte mais alta, e frente, que é essa parte aqui, cavada, tá? Então, bora lá. Costas, que é aqui. Então, bora lá. Assim. Mesma coisa do outro lado, tá? Costa, frente. Tchau. 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 aqui, ó, que é a bainha, que até aqui vai, daqui pra baixo a gente vai fazer uma bainha, tá? Então, aqui eu já fiz, eu já fiz o pique aqui, e a gente vai dobrar aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. E aqui a gente vai fazer uma bainha, aqui embaixo, uma bainha. Aqui na frente, a gente já colocou esse aqui. Aqui embaixo, se você quiser colocar um pilete, também dá, tá? Na frente, a gente já colocou elástico. A gente vai, antes da gente arrematar a nossa manga aqui e finalizar essa peça, a gente vai na overlock, passar um overlock aqui nas mangas, tá? Aqui onde a gente pregou as mangas, tá? Se você não tem overlock, você faz um três pontos, né? Ou aquela nossa costura invisível lá, que é virada assim e passada um três pontos em cima, né? Ou zigue-zague, tá bom? Já voltamos. Passado o nosso overlock aqui, a gente vai, agora, fechar aqui a manga e o lado, tá? Ó, juntamos costura com costura aqui, ó. A nossa manga. Costura com costura aqui. E vamos até aqui, ó. Até aqui. Onde a gente fez o nosso... Nossa bainha. Bora lá, então. Mesma coisa do outro lado, ok? Costura com costura. Bora lá. Ó. 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 Agora eu vou lá no overlock Passar um overlock aqui Mas você pode Deixar assim mesmo, né? Já acabar aqui, tá bom? Mas eu vou dar acabamento lá e já volto Até aqui, gente, ó Vou virar a peça, mostrar pra vocês Essa é a nossa camiseta A bolinha Frente e aqui as costas Se quiser colocar Uma gravatinha Dá pra pôr, tá? Costa E aqui é frente Ok? Agora eu vou colocar botão Na nossa Jardineira Tá? E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou Tá bom? Já volto E aqui é a nossa jardineira Né? Ó, é duas peças Você pode usar só a jardineira Ou só A camisetinha Coisa mais linda, né, gente? Então Tá aqui, ó Como todas as nossas jardineiras, né? Elas se desmancham Toda Tá? E fica maravilhoso Veste muito bem Né? E é uma peça Show de bola Aquela peça Coringa, né? Então, gente Esse molde estará No nosso grupo temático Agora Comecinho do ano, né? Estará esse molde Agora Em janeiro Aí No grupo temático Se você não faz parte Do nosso grupo É só entrar em contato Com a gente E a gente terá prazer De te explicar Como que funciona E tá te recebendo Né? No nosso grupo E você Vai ter Essa peça exclusiva Ela não vai estar à venda Por enquanto Tá? É só lá no grupo temático Mesmo Então Você já começa Com a peça exclusiva Aí Né? Para o grupo temático Em fevereiro Tem carnaval Mesmo com pandemia Né? Mas fevereiro É carnaval Fevereiro é um mês da fantasia Fevereiro Tem que ter fantasia Então Aí o nosso grupo temático Sempre Com as fantasias Show de bola Né? Para o pessoal aí Então Janeiro Essa é uma Das fantasias Que estará lá Pro pessoal do grupo temático Então Janeiro Essa é a fantasia Que vai para o grupo temático Você Vai receber Né? O olhinho Pra você fazer Assim Ou Assim Também Olha só Então Esse Bordado Vai para vocês Também Tá? Olha só Show de bola Então Gente Então Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero muito Que você tenha gostado Eu Amei o resultado Tá bom Gente? Então Beijinhos para vocês Vocês que torcem por mim Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Então Bora fazer muitas roupas pet Bora fazer muitas fantasias aí Tá bom gente? Então Beijos para vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau Até a próxima Eu amo vocês Beijos Tchau 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 Tchau